E hoje, 22 de julho, é comemorado o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. A data celebra a busca de reconhecimento em direitos trabalhistas para a classe. Dentre as profissões que se enquadram na categoria estão não apenas as empregadas domésticas, mas também motoristas, cozinheiros e jardineiros, por exemplo. E para saber os direitos destes profissionais, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o advogado trabalhista, o doutor Victor Alvarenga. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio do Piauí no Ar. Bom dia, Trice. Para falar de um assunto tão importante, é o direito da nossa população, do nosso trabalhador. E diga-se de passagem, é um dia muito marcante, né? A partir daí, passou-se a se trabalhar essas leis para que essas pessoas trabalhem na legalidade. Exatamente. Hoje, todas as empregadas domésticas, os trabalhadores domésticos no geral, têm vários direitos contemplados pela lei, né? Que, por exemplo, férias, décimo terceiro, a multa dos 40%, né? Aviso prévio, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, entre outros. A gente precisa dizer também que a idade mínima para esse trabalho doméstico acontecer nesse vínculo empregatício é 18 anos. Sim, exatamente. A maior idade, no caso, né? 18 anos de idade. Tem que atentar a esse detalhe. Eu acho que algo muito importante que a gente precisa aqui enfatizar é que independente de uma carteira assinada ou não, se existe um vínculo empregatício, existem deveres. Sim, Trace. O fato da carteira não estar anotada, ela não exima o empregador de pagar, de dar o direito a férias a essa trabalhadora, né? Ao décimo terceiro e de cumprir a jornada de trabalho, que é a de 8 horas diárias e de 44 semanais. E, claro, que se passar do horário, né? Ele vai ter que pagar a hora extra, ou se for o trabalho noturno, ou adicionar o noturno. É importante dizer que, para ser realmente esse empregado doméstico, ele precisa cumprir uma certa carga horária em específico. Isso, exatamente. Que são as 44 horas semanais. São muitos os direitos, né? São. Férias, FGTS... Sim, sim. A nossa legislação hoje, ela contempla a empregada doméstica, o trabalhador doméstico no geral, a todos esses direitos. Tem também essa questão do aviso prévio, né? Sim. Que é algo muito importante a gente destacar. Isso, exatamente. Quando se encerra o vínculo, né? O empregador tem um dever, né? De dar o aviso prévio na demissão dessa trabalhadora. Falávamos de gestantes agora há pouco. Elas também têm o direito delas? Sim, tem, sim. A mesma forma de um trabalhador normal. Os 120 dias. 120 dias também tem que ter essa questão da confirmação da gravidez até os 5 meses. Exatamente. Certo. É importante a gente falar também que se reside no local do trabalho, também tem um adicional aí. Na realidade, como é que acontece? Elas têm que ser respeitadas as 8 horas diárias de trabalho, mesmo se elas residirem na residência. Certo? Tudo aquilo que extrapolar as 8 horas diárias tem que ser pago a hora extra. Doutor, tem algo hoje que é muito pontual, que a gente observa enquanto imprensa, são as inúmeras operações que são deflagradas pelo Ministério Público do Trabalho, pela Procuradoria, com relação a esse cuidado com o empregado. Isso existe algo relacionado a um trabalho análogo à escravidão hoje aqui no nosso estado e também no nosso país. Por que se considera nesse trâmite análogo à escravidão? O que que fala aí? Quando a gente fala em trabalhador, trabalho análogo à escravidão, é aquele trabalhador doméstico que está no âmbito residencial em que ele não recebe remuneração nenhuma para estar lá. que ele está lá, às vezes, só por um prato de comida, só por um local para dormir, mas trabalha em regime exaustivo, trabalham 10, 12 horas e sem receber remuneração nenhuma. Tinha muito essa questão anteriormente que os patrões chamavam as trabalhadoras para vir do interior, residir na capital, para ter direito apenas a um prato de comida, um sabonete. É uma vida realmente muito triste. É degradante essa situação toda, por isso que os órgãos de fiscalização estão vigilantes quanto a isso. Exatamente. Também é importante a gente dizer da denúncia, a importância de denunciar tudo isso, diz que senta aí para isso. Sim, é muito importante fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho ou em qualquer órgão público, delegacias. É importante a população ter o conhecimento do que a lei diz e realmente procurar os seus direitos. Isso é fundamental. Sim, é fundamental. Quem está aí nessa categoria de trabalhador doméstico tem que dar uma pesquisada, saber que independente da carteira assinada ou não, existe um vínculo empregatista. E se elas possuem os mesmos direitos, independentemente se a carteira for anotada ou não. No mais é parabenizar esse público que hoje tem muitas conquistas. Com certeza a gente vai acompanhando e a gente quer fornecer essa informação justamente para quem está em casa. Olha, está faltando um direito meu, deixa eu procurar ali e realmente ter esse direito. Isso está na Constituição, isso está na lei, isso é muito importante, essa mensagem que a gente quer passar aqui. Doutor, espaço aberto para o senhor comunicar alguma mensagem para o nosso telespectador que nesse momento acompanha o Piauí no ar. No estado do Piauí nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, certo? Que é o Sintra Domésticos. Procurem gente lá no Instagram, tem o Instagram do Sintra Domésticos e lá tem todas as informações como telefone, endereço, para a trabalhadora ficar sabendo dos seus direitos. Maravilha, realmente isso é importante, essa divulgação e também a denúncia caso esses direitos aí não estejam sendo cumpridos. Muito obrigada, você é sempre bem-vinda a retornar aqui ao nosso estúdio do Piauí no ar para a gente falar desse e de outros assuntos no mais um excelente dia, uma excelente semana. Para você também, Tracey. Obrigada novamente, lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, Instagram, YouTube, tudo certinho para você. Obrigada.